Fala galera que gosta de rock, tudo bem? Hoje o cover vai ser com o X do Old Slave, então senta, você pode ficar de pé, vai ser bem na hora, só você deve deixar o like, comentar e compartilhar. Meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela, você sabia que o Chris Cornell, que é o vocalista do Old Slave, antes dele formar o Old Slave, ele foi o vocalista do Soundgarden e eu não sabia, não que assim eu seja um fã daça do Chris Cornell, nem como eu sou o Luis Leste, por exemplo, o Luis Leste é meu Deus, tipo, eu oro toda noite, por exemplo, eu tô brincando. Mas eu achava que o Chris Cornell, a primeira banda e a banda de sucesso dele foi o Old Slave, eu não sabia. Valeu, vamos pro cover, é nóis. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.